O helicóptero vem da cidade de Itaguajé, onde uma criança foi picada por um escorpião. A informação que a gente recebe, a princípio, é que é um estado muito grave realmente. Por essa razão, o helicóptero foi acionado para que esse transporte até Maringá fosse feito de forma rápida. O doutor Maurício Lemos acompanha essa vítima. A ambulância, que já estava posicionada, já agora se aproximando aqui da aeronave. E dentro de instantes, então, essa criança já estará no interior da ambulância. E o transporte será por terra, mas é uma curta distância realmente. Todo o trabalho aqui dos socorristas. A princípio, parece ser uma menina que está no interior ali do helicóptero do SAMU. A gente acompanha agora mais de perto aqui o resgate dessa criança. Ela já colocada na maca. Aqui a gente consegue perceber que ela está consciente. Ela está se comunicando ali com os socorristas. Apesar de estar recebendo ali todo o auxílio dos profissionais. Mas, a princípio, ela estaria consciente, orientada. Felizmente, é um bom sinal. Apesar de ser realmente uma vítima que preocupa, até por conta da idade. E por ter sido picada, portanto, por um escorpião. Segundo o que foi falado pela tia, estava pegando seus livrinhos da escola. Quando abriu o livrinho e botou a mão, o escorpião estava no meio do livrinho. Infelizmente, os incidentes aí que acontecem. Uma lesão na mão. A criança já apresentava agitação psicomotora. Muito vômito, desidratação. Sinais de alerta para esse tipo de lesão. Medicamos rapidamente lá. Tratamos e intervimos. E trouxemos ela com prioridade aqui para o Hospital Universitário. E, nesse momento, a equipe de pediatria já está fazendo toda a avaliação para a intervenção ou não com o soro. No momento que o senhor fez essa primeira avaliação, a situação dela era mais crítica, digamos assim, né, doutor? Depois evoluiu para uma melhora. Intervimos numa criança grave. Conseguimos estabilizá-la e trazer ao Hospital Universitário em condições, que a gente chama de condições razoáveis, para que ela dê o seguimento aqui. É uma paciente que, lesão por escorpião numa criança de 26 quilos, nós temos que ficar muito atento. Isso aí pode evoluir com gravidade e piora a clínica subitamente. Então, a intervenção lá e a rapidez do aeronave fez a diferença. E olha para você ver o que o doutor Maurício falou, que ele conversou com a família. O escorpião estava escondido no meio dos livros. Sim, e acabou picando a criança. Então, serve de alerta para a gente que tem filhos, né? Dá uma verificada também aí, porque está empilhado os livros lá, pode estar escondido. E olha o risco, olha o perigo, né? A criança está sendo atendida.